Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o sexto vídeo desta série onde eu vou falar sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o número 111 até o número 999. E o vídeo de hoje é sobre o significado do número 666 no amor, para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas e em diversos lugares no seu dia a dia e são uma das formas do universo se comunicar com você. O número 666 é um sinal de que você precisa repensar as suas ações. Quando o número 666 aparece, é como se os seus guias espirituais e anjos da guarda lhe pedissem para você refletir sobre as suas ações e para você se perguntar se o que você está fazendo é certo ou errado. Porque o número 666 tem a ver com a busca pelo equilíbrio. Então, sempre que este número aparecer no seu dia a dia, pare um pouco e se permita sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, eu aproveito para falar do meu ebook Arcanjos Invocação, Meditação e Proteção. Aqui eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e mais outros temas relacionados e o ebook inclui duas meditações, uma para você invocar um arcanjo e outra para lhe ajudar a reconhecer o nome do seu anjo da guarda. Entre no link que eu deixei aqui abaixo na descrição e escute um trecho da primeira meditação. Agora, voltando ao número 666, se você estiver numa relação e este número surgir no seu dia a dia, é um sinal de que vocês precisam encontrar equilíbrio na relação. Nesta relação, será que você está dando mais do que recebe? Ou será que você deveria receber mais nesse relacionamento? O número 666 também pode ser um aviso de que você precisa repensar na sua relação como um todo e fazer os ajustes necessários. Para quem ainda não está numa relação, o número 666 significa que você deve refletir sobre a sua postura nos seus relacionamentos passados e fazer os ajustes necessários para que você não volte a repetir os mesmos padrões e atraia pessoas e circunstâncias diferentes e melhores. E se você quiser aprender um pouco mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um curso bem interessante que você pode fazer. E é isso, este foi o vídeo sobre o significado do número 666 no amor. Estejam atentos, porque no próximo vídeo desta série, eu vou falar sobre o significado do número 777 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 666 no seu dia a dia ou se tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira compartilhar, deixe aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal clicando no botão azul aqui abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo de estudos. Se inscreva no canal, clique no gostei porque ajuda bastante e siga o nosso Instagram, Místico Zen, porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros assuntos interessantes lá no nosso Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!